Sempre me dediquei ao esporte, e por conta disso consegui uma bolsa de estudos de 100% na graduação como atleta. Deixei o esporte de lado para focar no direito, e com a ajuda do GRAM obtive a aprovação no exame da ordem. Essa é a minha história. Me chamo Gabriel Werneck, fui aprovado no 33º exame da OAB e sou aluno do GRAM. Eu sou de Brasília, em Taguatinga. Minha infância foi infância um pouco... Assim, a gente não chegou a passar dificuldade, nunca passamos fome nem nada. Porque meu pai sempre foi policial militar, desde que eu nasci, tinha que prover toda a subsistência da casa. E minha mãe, em 2009, ela conseguiu passar em um cargo para a Secretaria de Saúde, então ali a gente ficou mais tranquilo. Eu sempre estudei em escola particular, porém sempre estudei com bolsa. Eu sempre joguei bola desde pequeno, foi sempre uma paixão para mim, eu sempre tive esse sonho de ser jogador de futebol. Porém, meu pai sempre me incentivou mais a estudar. Então, eu também sempre tive consciência disso. E eu não ficava naquela preocupação, assim, poxa, esse é o meu sonho, se eu não for jogador de futebol, eu não vou ser mais nada. Porque como meu pai e minha mãe sempre me incentivavam, então eu também era um pouco dedicado ali, eu tinha consciência que o estudo seria uma outra via muito importante para mim. Quando eu estava no ensino médio, que a gente começa a ter essas ideias de vestibular e tudo mais, o direito, na verdade, ele não era uma opção muito forte na minha mente. Porém, igual quando eu tinha descrito ali em toda a minha vida, eu fui bolsa, né? Não foi diferente na faculdade. Quando eu saí do ensino médio, surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade sendo bolsa-atleta. E poderia escolher qualquer curso. Como meu pai e minha mãe já eram servidores públicos, então eles sempre me incentivaram também para concurso público. Então, eles me incentivaram a fazer direito, já que eu teria ali a bolsa 100%. Então, eu ingressei na faculdade para jogar futsal pela faculdade e fazendo o curso de direito. Fiquei até 2020 sendo bolsa-atleta. 2020 foi quando saiu a notícia que o edital estava iminente de um concurso da área da segurança pública aqui do DF. Que eu queria muito, desde pequeno e meio do meu pai também, assim, trabalhando como policial e tudo. O nosso time da faculdade ia passar a jogar a Liga Nacional de Futsal. Para mim, ia ficar muito corrido, porque a gente treinava de manhã e de tarde e tinha a faculdade à noite. Então, os estudos meio que iam ficando sempre de segundo plano, né? O primeiro plano era sempre dar o melhor no esporte. Até porque aquilo que pagava a minha faculdade. Porém, eu tomei uma decisão com meu pai de sair do time, continuar na faculdade, mas focar 100% nos estudos. Foi quando o GRAM entrou na minha vida, de fato. Saiu um plano, uma promoção de plano de quatro amigos. Aí a gente entrou nesse plano do GRAM e ali eu comecei. Assistia muita videoaula, muita videoaula simulada, fiz muito simulado. E isso em 2020 para o concurso. Porém, 2020 foi o ano da pandemia. E o concurso foi sendo suspenso, suspenso, suspenso. Eu ainda não pensava em OAB. Veio 2021, veio outros concursos. No início do ano de 2021, eu estava entrando ali no nono semestre da faculdade. E o meu foco ainda estava sendo os concursos. Fui estudando, estudando. E não obtive as aprovações que eu queria, mas o GRAM ali já estava fazendo parte da minha vida. No meio do ano de 2021, teve ali a notícia do 32º exame da ordem. E foi um exame que eu dei uma dedicada a mais. Porém, foi um exame muito difícil. Não consegui a aprovação de início. E fiquei muito triste. Eu contei para o meu pai e para a minha mãe. Falei, poxa pai, reprovei nesse exame, no 32º exame, não consegui. E eles falaram algo assim para mim que ficou marcado. Que eles falaram, não desista. Você está novo. Vai ter outro exame ainda esse ano. O apoio familiar para mim foi o mais importante nesse período. Foi o que não me fez desistir. Só que eu tinha consciência que eu tinha que me preparar de uma maneira melhor. E eu passei a focar novamente no concurso que eu estava estudando. Consegui a aprovação nesse concurso da segurança pública. Era um sonho para mim, eu consegui a aprovação. E depois que eu consegui essa aprovação, faltava tipo um mês, dois meses para a prova da ordem. Então, ali, esse período foi só estudando para o exame da ordem. Durante a preparação, eu tive algumas dificuldades. Nesse período, eu peguei Covid. Meu pai também pegou Covid. Então, a gente já ficou preocupado pela gente e pela nossa família ali e pelo meu pai. Porém, eu consegui passar por essa fase tranquilamente. E as minhas dificuldades maiores eram conciliar o meu tempo. Porque eu estava no último semestre da faculdade, durante esse período do 33º exame. Estava com o TCC assim, iminente. Tendo que fazer o TCC também, conciliar o tempo com o TCC. E demanda um pouco de tempo. Tinha um estágio, então essa foi minha rotina durante muito tempo. Foi um sacrifício, mas foi bom para mim. Fiz muitas questões, simulados do GRAM. Fiz todos os simulados. Resolvi muita questão, muita questão de provas passadas. E consegui a aprovação na primeira fase do 33º exame. Isso eu já estava no décimo semestre. E também já estava um pouco mais tranquilo por ter passado no concurso e tudo. Então, o nosso emocional, o nosso psicológico fica um pouco mais tranquilo. Porém, tem a segunda fase, né? Escolhi a área de penal, que é a área que eu me identifico mais. E estudei. O GRAM mesmo monta um cronograma para a gente. Eu montei meu cronograma, vi todo o curso de videoaulas. E consegui tirar uma nota, assim, boa. Tirei 8,15. Nas questões exclusivas, eu errei apenas uma questão. Na peça, eu tirei 4, valia 5, né? Já a segunda fase, a gente comemorou bastante. Aqui em casa, eu, os meus pais, minha irmã, o marido dela também, minha namorada. A gente é muito unido, assim, nesse aspecto de um incentivar o outro e tudo. E a gente comemorou bastante, foi muito importante para mim. Tudo isso foi graças ao GRAM. O maior diferencial do GRAM, que eu acho, são a qualidade dos professores e as videoaulas. Eu gosto mais de assistir videoaulas, fazer anotações. Eu tenho muitas anotações. A professora Carolina Carvalhal, para mim, foi muito importante em todo o exame ali da... Toda a fase de preparação para o exame da ordem, para a segunda fase em penal. Eu assisti o curso completo dela no GRAM. E foi muito importante para mim. Não tem outro melhor que o GRAM. E o meu foco continua sendo concurso. Porém, nesse período que eu estiver com a AB, eu pretendo advogar. Até porque eu tenho um foco para mim, que é ser delegado. E eu preciso desses anos de prática jurídica, de atividade jurídica. Procurar também passar em concursos ligados à área jurídica. Estou estudando para isso. E esse está sendo o meu foco no momento. E valeu a pena. Todo esse processo valeu a pena. Até a reprovação no 32º exame, para mim, valeu a pena. Que foi, assim, muito importante para o meu crescimento. Para eu me avaliar também. Me chamo Gabriel Werneck. Fui aprovado no 33º exame da ordem. Eu sou o GRAM AB. E todo mundo pode.